Realizei um sonho, 32 de 50 pessoas no Among Us, porque não está pronto ainda, porém, a meta era que tenhamos 50 pessoas jogando Among Us conosco hoje, já tá A gente vai jogar Among Us com muita gente, se o pessoal não sair e eu conseguir começar o jogo, não é mesmo? Posso começar, obrigado, pode ir, eu tô extremamente emocionada, porque eu demorei muito pra fazer isso, tem 50 pessoas aqui, quase 50 E são 5 impostores, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu sou tripulante, eu também Meu Deus do céu, quanta gente aqui, João? Ok, vamos olhar, pra ver quem que vai matar, a gente pode observar aqui Tem visual, tem alguma coisa? Eu não sei, eu acho que deve ter, eu quero ver se... O cara não montou nada Meu Deus do céu, eu não sei, mas tem muita gente, tem visual task? O gelo case não é, ele fez uma task O reto vai cair Tem muita gente, João, vai cair merda nenhuma, vou fazer minha task, que é a melhor coisa que eu faço Ô, você tá tão feliz, você não consegue nem falar Não, velho, eu tô nervosa, ó, o gelo case não é, acabei de ver ele fazendo task Cara, os caras não vão conseguir matar, tá ligado? Não vai ter como eles matarem mesmo Boa sorte aí, galera O moleque onde eu ando tem gente, João É, mano, parece uma avenida Ai, já errei a primeira task aqui Esse aqui eu vou fazer depois, a do reator demorada, sabe? Eu tenho um scan, eu tenho um scan, me observem Ah, eu tô indo, não tô indo, não tô indo Ok, se reportaram o corpo, eu reportaram o corpo, vamos lá, vamos lá Onde? Agora, vamos ver, onde, onde, onde? Olha lá, olha lá É o like Falaram o like, falaram o like Falaram o like, matou na minha frente Like, 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 peraí, quantas pessoas morreram? Morreram duas, só? Ok, é o like, procura o like, João, com o scroll Achei, vota no like Me like? Eu tô no like É o amarelo, é o amarelo, vota nele Vota no like Quem é? Like favorito Like favorito no vídeo, galera Vota no like Ok, vamos ver se ele saiu Ok, ok Repete esse botão e tira o like, pelo amor de Deus Tem cinco impostores aqui, a gente tem que tirar um, velho Não vai dar ruim, tem que clicar nessa merda aqui desse botão Clica aí, João, clica aí, João, pelo amor de Deus Clica aí, ok, vota no like Vota no like Like Ok, a gente já sabe que é um, é só tirar ele Like fez o Altesque já, mano Não fez não, eu acho que não, hein Porque não tem como provar Fui de like, fui de like Vota no like Tirando o like Eu não me postou, mano, João Olha aí O que foi o vídeo do Altesque? Não sei Eu não sei mais, eu não lembro Tem muita gente Eu não faço ideia, João Tem muita gente que eu não faço ideia Tirando o impostor Tá tudo bem Tá tudo sob controle Será que vai ser o impostor, velho? Eu tô com medo Eu tô com medo Não, hein Fiz aqui o Altesque Não acho que você se importou É tipo um sexto, tá ligado? Ah, meu Deus Deportaram o corpo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, 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 tá Quem, onde? Miguel? Não sei Quem? Corpo nas câmeras Mara, por que tu defendeu ele mesmo? Defendi ninguém Mandei votar no like Peraí, tem alguém se passando por mim Ah, eu não sei mais Gente, eu juro que eu vi alguém entrando no duto Nas câmeras quando eu tava no Mad Bay Tá, não adianta Meu Deus, quem é quem? Eu não sei É o Maurício É o Maurício ou não é o Maurício? Maurício, Maurício, Maurício É o Maurício? Eu não sei se é o Maurício Nem eu, velho O pessoal votou no Maurício Outro pessoal votou no meu caso Um pessoal deu o skip Eu não entendi mais nada Não foi ninguém, não foi ninguém Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem, tá bem Rota impostor sobrando Eu empatou, empatou Vamos fazer minha... Vem fazer, vem ver meu scan aqui Vem ver meu scan aqui, galera Cara, eu sou o único azul escuro Não, né Tão fazendo meu scan aqui Na frente da galera Fiz meu scan Pinguino não é Pinguino faz scan Ai meu Deus, eu tô nem força Ai meu Deus Ai, então matou rápido É, tá matando rápido Quantos morreram Cara, morreu muito Morreu uma página quase O que eles falaram aqui? Corpo na elétrica Na elétrica Não consigo terminar uma task, menino Eu vi uns amarelos fazendo meteoros Eu vi o pinguino fazendo scan É o Maurício Ele me acusou do nada Tá, vou de Maurício Fui de Maurício Fui de Maurício Caraca, mais acima O Maurício vinte gol, todo mundo João, vai de Maurício, João Só mete no Maurício Eu não tô conseguindo achar ele no chato aqui, véi Botaram no meu caso, mas deram skip Teve mais skip do que... É só ficar dando scroll, João Eu tô achando um menino Já dei 30 scroll aqui nesse mouse Fique em paz, fique em paz Na próxima você acha Ok, tem quatro impostores aí Não é possível que os impostores ganhem Nessa história aqui não, né, João? Eu tenho um lixo Tem lixo, cadê? Fazer Fiz Te vi, te vi, te vi Boa Nossa, já hackearam, já fizeram, tu viu? É só ficar um lixo, não é bom Fazer novo Cadê você, cadê você? Tá voltando, tá voltando Fez, eu vi, eu vi Eu vi, eu tenho scan Tem arma, tem arma Eu tenho scan, eu tenho scan Tem arma, de novo? Fechar, fechar, não é elétrica Fechar a cafeteria, vamos morrer Deixa eu ver alguém saindo aqui, não vou gritar Ah, eu achei um corpo Eu não vou reportar, não É bom, você não tem achado no corpo Vai ser pior pra tu Não vou reportar Se achar no corpo vai ser pior pra tu Ok, achar no corpo que eu não reportei Deixa eu ver se eu vou falar que fui eu Vamos dizer que vira o tu no corpo Mara Mara o quê? Eu fiz scan Falei Eu fiz, eu fiz scan Falei Eu fiz scan Eu tenho scan Me segue que eu faço scan Eu faço scan Me segue E aí, mano? Vai falar o quê agora? Meu Deus, se me tirem Eu vou ficar bravo Eu não ia pôr Dá para subir dinheiro, velho É, muito bem, mas tem que reportar com os Achou como reporta Regra, mas tem a mão Voltaram em mim Eu acho que eu vou embora Eu tenho Maurício, relaxa Não, mas eu acho que eu vou embora Eu tenho Maurício, não? Ah, foi tu mesmo Eu fui embora Eu fiz o scan Eu ofereci o meu scan Caramba, velho Caramba, velho Beleza Agora temos 10 impostores, João, entre nós, ok? O bagulho vai ser sinistro Quem? 10 impostores entre nós Mas não continua, gente A gente é bom, não é? A gente é que somos bons detetives Tu é? Não, não sou eu Tu é? Não sou eu Tá bom Ó, tem visual task Tem visual task, homem Eu vou denunciar, maluco Eu tô fazendo o meteoro, vem ver Cadê, cadê? Eu quero ver se faz o meteoro Ah, tá com mais 30 faz o meteoro Vamos escolher Calma aí, tô terminando o meu task aqui Eu tenho que ter que colocar no jogo Ó, morreu Mataram, morreu, morreu um Morreu 20 Que morreu 20? Deixa eu ver, peraí 1, 2, 3, 4, 5 Morreu 5 Ok, morreu 5 10 impostores Tem 10 impostores Cara, quem é? Tão falando que é o gelo case Cadê ele? Botei Achei Botei, botei Ele matou na frente todo mundo Que safado Cara, mas eu acho que é muito difícil pros impostores matarem, João Porque muita gente vendo, entendeu? O que é isso? Meu Deus, o que é muita gente? Meu Deus, o gelo case é muita gente É muito bom É muita gente É, o que é isso? Empatou Meu Deus 10 impostores sobrando Putz Bom, isso não vai dar Bom, isso não vai dar Socorro Socorro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ok, gelo case E aí, vai botar no gelo case? Vai botar no gelo case? Gelo Gelo, tá falando gelo Gelo Foca no gelo Ele matou na minha frente Gelo Cadê ele? Achei ele Botei nele Botei nele Cara, mas a gente a 1, tá ligado? Impostou Ele já matou 10, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 9 pessoas morreram Tá, tá muito gente, velho Depois Ellen Quem é Ellen? Calma aí, deixa eu ver Meu Deus do céu Quem saiu? Gelo case saiu Tá, tá Boa, João Boa Boa, matamos um Matamos um Tudo sob controle 9 impostores Faltam 9, faltam 9 Tem muita gente viva aqui ainda Tá tudo sob controle Ah, pra caramba Vou me enxerrar Vou entrar aqui no admin Tá tudo bem E eu acho que o kill down deles Tá em 5 segundos, hein Quê? Ah, mataram no meu frente E sumiram Eu tava na câmera Será que reportaram o corpo que eu vi? Acho que não Não era preto? Tava na elétrica Na elétrica, tá Então não foi o corpo que eu vi Eu tava nas câmeras Ellenzita agora Ellenzita, Ellenzita Por quê? Alguém viu matando? Não, é desde o começo Tô querendo matar ela Então tá, fui nela Fui nela Fui na Ellenzita Cara, a gente pode tirar Quantas pessoas for aqui Que não faz diferença, né? Não, são 10, velho Vai chutando Vai chutando Uma hora vai Cara, morreu uma página inteira De gente quase, João Mara, se passa Eu tenho nossa daqui já, Mara Ei, ei Pode errar, não Pode errar, não, velho Mano, vaza aí Calma aí Tem quantos Tem quantos aqui? Não, tem quantos Tem quantos vivos Tipo, vivos Tem quantos Fecharam a cafeteria Não, fecharam a cafeteria Ai, meu Deus Já mataram alguém, velho Meu Deus Eu não consigo sair da cafeteria Eu não consigo sair da cafeteria Eu não consigo sair da cafeteria Eu não consigo sair da cafeteria, velho Quem que acusou a Ellen? Todo mundo Todo mundo acusou a Ellen Mano, não dá pra fazer nada Eu não consigo terminar Não consigo terminar uma task Eu acho que é o Gabri Tô entendendo nada Todo mundo acusou ela Gente, eu não consigo nem lidar Sliminho? Só você votou nele Não deu nem tempo de eu votar O preto votou em você Mas tem vários pretos também Então, não sei Caraca, todo mundo que fôs, meu Deus do céu Por que são nove portões que fãs, velho? Que moço aqui já Caraca Morto Morto na mesa Rangel Rangel Não vota no Rangel, velho Quem é Rangel, velho? O Rangel tá aí, velho É o azul, azul claro Azul claro Já vota, tá ligado? Todo mundo vota, não vota Todo mundo vota Todo mundo sai votando Todo mundo sai votando Só repota se souber quem é É melhor, na verdade Tem razão É melhor só repota se souber quem é Morreram seis Morreu uma página inteira de gente Todo mundo deu um skip Dois roxos votaram em você O sliminho caiu Olha que impostores Os sliminho a um Olha, eu falei? Boa! Vamos embora, ajeitar essas luzes Eu não tô vendo nada Mataram Mataram Ganhei Era eu, Jota Não sabia Sabia que era eu, Jota Era eu, bebê Alterada A giri poca vai piar Agora temos aqui cinco impostores Fomos pra outro mapa Tem quarenta pessoas E lá vamos nós Tripulante Pegou Aê João, o que você é? Curte pra mim Vamos ver Vamos pegar a galera fingindo Vamos pegar a galera fingindo Pega a galera fingindo Ali, ali, ó O branco ali Eu achei alguém que deu uma rapiada ali Ali, ali, ó O churupito aqui, ó O que foi? O cara que fingiu aqui, ó Ele fingiu o que, ó? O churupito branco aqui, ó O que que ele fingiu? Fala pra fora Ok, já acharam Acharam o corpo, acharam o corpo, acharam o corpo Quem? Carambolas Foi um preto Foi um preto Foi um preto Que preto? Qual preto? Tem muito preto Tem quantos pretos aqui? Tem um preto Dois pretos Três pretos Tem três pretos aqui Qual dos pretos? Qual dos pretos? Estão falando que é o tal de Henry, João É um preto chamado Henry Anjos Voltei nele Eu acho que foi o amarelo Não sei, galera Não tô entendendo nada Fui nele Fui no Henry Boa, tiramos o Henry Será que foi um já? Eu já entendo muito desesperado São cinco só É, não me passou Tá muito certo Boa noite São quatro só agora, João E eu vou ajeitar essa luz Pelo amor de Deus Eu não vou não Ai, fechou na porta Na minha cara Eu esse lugar De acender luz aí Apagar a luz Eu não vou também não Acho que o impostor vai pra lá Justamente pra matar Eu vou pra outro canto, velho Ai, meu Deus Reportaram um corpo Gabo reportou E aí, cadê? O Gabo falando onde? Era um rosa Ele falou que era um rosa Foi um rosa Qual rosa? Foi um rome A galera falando aqui Foi um rosa Rosa, tem Foi tu, João? Eu sei lá Tu aí, Ed ou a Bunny? Qual rosa? É a Bunny? É a Bunny? Tô falando a Bunny Tô falando que é a Bunny Voltaram em tudo, João Ah, velho Voltaram em mim Voltaram em tudo Como é que é isso que é isso que é isso Ah, meu Deus do céu, velho Cara, não mata eu não, velho Pelo amor de Deus Eu vou lá ajeitar essa luz aqui Pera aí Vou ajeitar essa luz logo Que eu tô em primeiro aqui Eu saí disparado pra ajeitar essa luz Eu não sei se alguém vem Se me matar é sacanagem Ai, meu Deus Tem um impostor aqui zoando a luz Tem um impostor zoando a luz Ai, meu Deus Tem muita gente Não vou não Tô indo embora Não, não vou não Vou embora Como é que eu mato impostor? Não tem como matar impostor não, João Pelo amor de Deus Tá eu e o Danilo aqui Eu e o Danilo Vou fazer minha testa aqui com o Danilo Ô, eu... Que cara, num botão Bunny Tô falando que é Bunny Tô pra fora do mapa Como assim, velho? Eu tô pra fora do mapa Tô pensando que tá fora do mapa Tô falando que é a Bunny Vou de Bunny logo Vai, vamos de Bunny Fui Bunny, mo Fala, Bunny matou na minha frente Entrou no duto Entrou no duto Entrou no duto Matou na minha frente Eu reatou É, e fez reatou também Feito tudo, fez tudo Tá, foi a Bunny Bunny não era Coitado, né, Bunny? Cadê o pessoal, hein? O pessoal do mapa aqui Cadê eles? Eles tão perdidos, João? Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Tem um pessoal na lava Preso, João Ora, preso na lava Olha aqui, vem na lava Ah, não vou não Tô no meio da teta Eles tão preso Aora tá presa na lava Junto com o Ranger Mataram Quem matou, quem não é? Meu Deus do céu, velho Te mataram Te mataram Te mataram Te mataram Te mataram Ah É Ieda É Ieda É Ieda O único rosa É o rosa O único rosa que sobrou É a Ieda O único rosa que sobrou é a Ieda Único presente professor Agora ela foi burra, né? Tava todo mundo de olho no rosa Aí o rosa mata Aí acabou Só falta um rosa Fui a Ieda Fui a Ieda Pronto, mandou a Ieda de bala Jogo Caraca, velho Ah, ela tinha que te matar, velho Logo tu Logo eu Morte para a Ieda Pronto Só falta dois impostos Três impostores agora Vai infiltrado Investigue Grande fantasma que Quem é? Vamos logo Será que é o pessoal que tá preso lá fora? Pode ser o pessoal que tá preso aqui fora, hein? O Ranger E a Aura ali Ah, não Se apagar essa luz de novo é sacanagem Não aguento mais, não Com brincadeira Mô, vem aqui na direita Vem no laboratório Laboratório Laboratório? Tá, tô indo Vem, Rafa, vem, Rafa Tô indo, tô indo, tô indo Rafa, Rafa Olha o cara aqui, o binary Ele tá na parede, ó É, João Tem o pessoal que tá bugadão aqui, João Meu Deus, o cara tá... Não sei, velho Tem o pessoal que tá bugadão aqui Já achou mais um Tem três impostores Maraquês, é o branco É a Ellen O que que é? Churupita Churupita tá estranha também Maraquês não tá nem vivo Tá assim, tá assim Banquês, banquês Imagina que usar o Maraquês O branco tava perto É o Rodrigo O Rodrigo aqui confia, gente Uma vez na vida A Mara tava lá Ela viu Eu não vi Foi nada, meu amor Fui nele, fui nele Não, ele caiu Pronto, não fui nele, não Ele caiu E agora? Fui, não sei Acabou Não se bugou E ele nessa, cara É o pinguíno Então o pessoal tá falando Que é o pinguíno Calma aí, tiraram o quê? É a Lenzita Era o impostor E o Maraquês caiu também Só tem mais um impostor aqui, João Um impostor E 30 pessoas viva Eu acho que agora dá pra ele ganhar Se ele for esperto Dá pra ele ganhar Dá pra ele ganhar, não Mata 30 pessoas? Cara, eu acho que ele consegue, João É só ele ficar dentro do duto Ele só mata 30 pessoas Porque se... E somente se... Eu acho que ele consegue, velho Eu acho que ele consegue Ele quer derrubar o reator Alguma coisa assim Derrubar o reator, velho Mas todo mundo tá fazendo muito rápido Tá fazendo download aqui Pelo amor de Deus AAAAAA KATE Ela saiu do duto Deixa eu ver se ela tá vindo atrás de mim Ela tá vindo atrás de mim Ela é o preto É o preto É a KATE É, meu Acho que não vai durar muito não Pra todos Eu cliquei Ela me matou Eu vi Ela saiu do duto Cara, eu vi ela saindo do duto Eu morri Eu morri E o que eu morro vai falar Ela saiu do duto É a KATE Ela saiu do duto A PRINTE falou Eu acho que é a KATE Vai peixe Vai peixe Duída, duída Cara, é a Kate, velho Cara, ela saiu do duto, meu Vou matar duas pessoas erradas Ela saiu do duto Eu cliquei no botão Ela me matou Desgraçada Eu não acredito nisso não, João Olha o meu corpo morto ali Bem-vindo a mão das testes Ah, tô aqui Cadê tu? Ai, João, beleza Como é que é? Então é o mundo dos fantasmas Só tem rosa aqui Ah, só tem rosa aqui Nesse mundo dos fantasmas Tá o Nuget ali O Nuget O pessoal tá preso aqui Tem o pessoal que tá em outro mundo A peixe tá presa Do lado de fora do mapa Ó a peixe É um peixe preso Do lado de fora do mapa Bota no fogo Eu vou cuidar de jeito Pelo amor de Deus É a KATE KATE, desgraçada Saiu do duto E me matou Olha aqui no botão, KATE Quando eu cliquei no botão, velho Quando eu cliquei no botão Ela me matou, velho Cadê? Deixa eu ver Eu aqui Olha o meu corpo aqui, João Tá vendo? Ele tá indo pra mandar alguém Ninguém percebeu Que esse é meu corpo, velho Eu tô vendo meu corpo aí Ó a KATE, KATE Tô vendo ela Tô vendo ela Tô no canto esquerdo Ela tá indo atrás do Nuget Tá indo atrás do Nuget Ela tá indo atrás do Nuget O Nuget vai apertar o botão O Nuget aperta Pelo amor de Deus Nuget Ela tá do lado de fora Cara, essa menina vai ganhar, João Ela vai ganhar, velho Ela é esperta Ela aqui Vai matar a Slaminha Ó Aqui embaixo Ela mata a Slaminha Aqui embaixo Eu não tô achando ninguém Tem o pessoal que tá preso Nas paredes Olha os X-Men Corretou Alguém tem que correr ator Quem vai? Eu tenho já Cara, pra mim É quem tá bugado Do lado do botão, você viu? Não, pra mim Ela tá aqui andando Vai matar o Barreto Por que ela não mata? Ah, porque o Leonzinho Tava atrás dela Ela tá tipo... Deixa eu ver onde é que eu posso descrever Ela tá usando todo mundo de álibi Ela tem no início Ela tá usando todo mundo de álibi, velho Ela tá só passeando Andando pelo mapa Tando um chá e tudo Cara, eu vi ela saindo desse duto aqui Eu acho que ela ganha Ela matou Ela matou o Gelocase Agora tu vendeu Ela matou o Gelocase Então no duto Pra alguém achar ou não? Tem um filhote Em cima do buraco do duto aqui Triste Acho que é o filho da Ieda O Ieda tá aqui Andando lá do filho dela Não é da Ieda não Porque a Ieda não jogou o Fortunato Reportaram o corpo Quantos vivos? Deixa eu ver Sei lá Dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Tem dezesseis pessoas vivas Que branco Churupita? Qual branco? Meu Deus do céu Tem dezesseis pessoas vivas ainda Impostor, por favor, Matheus Só a peixe tá botando na Kate, velho Só a peixe sabe quem é Nenhum de fé escapou Cara, que raiva Todo mundo votando errado Vou votar o Gabriel Vou votar o Gabriel Slime viu Slime vai ver Slime não viu Slime foi ajetar a luz E o corpo do Gabi morto Tá aqui Mas ele sabe quem tá, velho Eu não sei se ele viu Porque as duas estão apagadas Mas ele pode ter visto que tá perto Ele vai achar o corpo Ele vai na luz É agora, é o Nunca, Slime ou Nuts Será que ele viu? Cara, será que ele viu? Vou tirar mais um sem sentido Eu acho que é a Yala Cara É a peixe falando quente Alguém ouve a peixe A peixe tá lá O que é? Pode levar o Kate Kate, Kate, Kate Kate Perry Kate O Barreto Perry Kate 4 votos não Tirar a Yala Uera Estou aqui seguindo a Kate La matadora Mahor matadora de todos los tempos Matar a linha e entrar no Duque aqui É só matar que entrar na parede Acho que vai clicar no botão E vai tirar ela Olha o Slime Girando o botão Andando de lá pro outro botão Olha o Slime Olha o Slime Girando lá pro outro botão Olha o Slime Olha o Slime Ele vai clicar Será que ele pode clicar na verdade? Não botou ele Ah, ela entrou Ela entrou no duto E tinha alguém na câmera Que vai ser o herói Alguém vai apertar esse botão Vai que a gente ainda Nuguete Nuguete vai morrer Nuguete vai morrer Olha o Slime Olha o Slime Caraca, ninguém aperta o botão Vai apertar Acho que eles não podem Ela tem que matar O lugar escondido Tem um cara que já Tem outro ali esperando Todo mundo lá Só botando a mão O Rediclar ali o Ash Preso lá de fora O Slime segue Querendo apertar esse botão Se ela mata mais um Acho que acusam ela Ela sai Caraca, o que você acha? E ninguém tá apertando Acho que ninguém tem votação mais Ninguém tem Todo mundo já deve ter clicado E todo mundo já fez testes? Já fez testes? Essa testes não vai ajudar não Olha o tanto que falta ali Ah, se eu pensar assim né O mundo não anda Olha o Barreto na câmera Morrendo Morreu Bem-vindo, Barreto O Moody Slime ouviu Ele entrando no Moody Vai acusar o Moody Falou Preto Kate, Kate Eu vou na Kate Perry Kate, tá todo mundo indo Eu vim Agora vai Agora vai Finalmente Finalmente A casa caiu, bebê Cara, ela quase ganhou Ela jogou bem Eu acho que ela jogou bem Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais Descer Among Us com muita gente Deixa o seu like aqui embaixo Compartilha pra todo mundo Que eu posso fazer uma versão Com 100 players Você pode participar também Então deixa o seu like Comenta o que vocês acharam Por favor, já tá aqui na descrição Foi um grande vídeo hoje de Among Us Sofrendo bastante aqui pra achar o impostor Mas eu gostei Porque foi com muita gente Então deixa o seu like Espero ver vocês no próximo vídeo Tchau